É uma fase mais complicada, mas como já disse, quem nos pôs nesta posição fomos nós e dependemos de nós para ganhar. Sabemos que não basta isso, mas o que depender de nós a gente vai tentar fazer o melhor possível. É uma pergunta difícil, mas a gente não ganhou nenhum jogo até agora, mas fizemos tudo para ganhar e isso ninguém nos pode tirar. E o próximo jogo não vai ser diferente. Sim, sim, somos uma geração com muita qualidade, que gosta muito de ter a bola e ontem não foi possível, mais no jogo contra a Georgia do que contra a Holanda. Mas também somos humildes para saber quando é que temos que defender e quando estamos a ver que o adversário também gosta de ter a bola. Temos de ser humildes com a bola e sem a bola. Sim, não imaginava, mas ambicionava. Foi mais cedo do que o que eu esperava. Mas é aquilo que eu disse, é fruto do trabalho, do empenho e do rigor que tem. Foi fácil a integração no grupo, uma família, um grupo muito unido. Jogar a titular ou não jogar não era uma preocupação minha. Vim para aqui para aproveitar e para dar o melhor contributo para a seleção nacional. Sim, é um sonho, claro. O meu sonho é representar o país, é representar o clube ao mais alto nível. Campeonato da Europa, sou em qualquer miúdo, muitos é disputado pelo mesmo e tenho oportunidade, por isso não foge à regra, que é dar o máximo em cada momento. Sim, óbvio que sim, mas como já disse, isso são pensamentos secundários. O nosso pensamento não é a montra, mas sim fazer o melhor para o país, o melhor para nós e o que vier depois é só pontos positivos. Não é difícil, é fazer aquilo que tenho feito até aqui, dar uma máxima em cada momento, em cada oportunidade que tenho, dentro e fora de campo. E no final acaba sempre por ser mais fácil conquistar as coisas.